Fê, cadê você? Felipe! Fê, ajuda a gente, a gente não conseguiu entrar. Onde? A gente tem uma mesa aqui. Aonde? Fê? A mesa pra lá, a gente tem uma mesa pra lá. Galera, agora são três horas da meia, tô aqui com a ajuda. Oi, Ju. Oi, gente. Tá aqui com a Rafa, dá oi, Rafa. Oi, pessoal. Tô com a Isa, dá oi, Isa. Oi. E tô com o Lu, dá oi, Lu. Oi, gente. Gente, é o seguinte, a gente veio aqui no menos dois, porque aconteceu uma coisa muito estranha no andar 21. Conta, Rafa, o que aconteceu lá. Gente, a gente achou uma sala que a gente acha que é onde o Itch tá morando, porque ela tava acesa, a gente não conseguiu entrar. O Itch e o chamador se conheci. Deve ser a casa dos dois. Tinha umas roupas lá, a gente acha que a máquina tá lá e que eles estavam lá, só que a luz apagou. Pra quem não tá entendendo nada, eu tenho uma máquina de pegar boneco e a luz surpresa, né? Tipo, aquelas máquinas de pegar docinho. Aí a gente colocou as luzes e a gente fez uma armadilha pro chamador, só que ele pegou essa máquina da gente, a gente foi atrás dele e o Itch apareceu. Só que agora o problema é o seguinte, duas vezes a gente tava na garagem, e o Itch tá com a Ju e depois a gente, no andar 21, ele apareceu e quase pegou a gente também. Ele tá perseguindo demais. Ele tá perseguindo muita gente aqui, então a gente ia no menos dois, porque a gente tem certeza que tem uma ligação das garagens. Gente, a gente achou uma cofinho rosa que era... Da armadilha neon. Da armadilha, e daí... A gente teve a certeza que eles colocaram lá. Então provavelmente tem mais lá dentro. Tem mais ali, só que assim, o tamanho da passagem da filha lá é tipo isso daqui. Eu não consigo entrar. Você acha que ela se consegue, filha? Veja, ó. Veja, Isa. É, a Isa conseguiria. Aqui, ó. A Isa conseguiria entrar lá. Mas imagina se as crianças entram lá, e eles pegam elas, não dá nem certo. Nossa, pelo amor de Deus, imagina. É, melhor não. Gente, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente deveria fazer o seguinte, vamos procurar pistas aqui, pra gente ver se a gente... É, porque a gente já procurou no menos três, não achou. Pensa comigo, você tem três ligações mesmo, porque eu vim aqui com as crianças e eu percebi que era uma armadilha. Então a gente não conseguiu ver nada aqui. Então acho que a gente deveria, tipo, começar a procurar, porque se são três garagens, tem três passagens. Galera, antes de começar esse vídeo, quero convidar todo mundo a se inscrever no meu canal, já deixa muito like aqui embaixo, comenta aqui embaixo que eu posso se inscrever aqui às três da manhã, e conheço o canal da Isa também. Lu, vem aqui. Olha, ó, tá vendo que é diferente do menos três? Porque olha só, aqui... É, não tem gesso, ó. Mas aqui, ó, é passagem. Aqui é gesso. Tá vendo que estranho? Ou seja, a gente tem que pensar de um jeito de como eles construíram as passagens pra cá. O que que você acha, Lu? Como que é a passagem? Sim, é tudo riscado a garagem. Como que você acha que eles conseguem entrar aqui, hein, Rafa? Não sei, aquelas passagens no chão também. Olha só. Aqui, ó, gente. Olha a passagem. Essa a gente não conhecia. Aqui, ó, eles andam por aqui. Vem, eu tô queimando um pouco. Aqui, ó. Vem. Ai, que susto, Felipe! Gente, mas vem pra cá, eu não tô vendo, não. Vem. Sai daí, sai daí, sai daí. Tem uma sacola ali, né, gente? O que que é essa sacola aqui, gente? É um monte de bolas. É bola de Natal. Vem, de página, deixa isso aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, Ju. Vem pra cá. Aqui, meu Deus. Calma, 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 calma. Abre um super pedaço. Ali também. Pô, Deus, até pra passar você aí, Fê. Eu consigo entrar aqui. Você consegue, Fê? Fê. Fê. Vai lá, você, vai. Não. Vamos lá, vai. Eu não tô. Eu tenho tempo de entrar. Olha, eu tô com ele. Não vai, tá? A gente vai quebrar tudo. Fê. Fê. Deixa eu fechar isso daqui. Tem uma passagem. Mais uma! Ju! Deus, tem várias. Não tinha esse monte de passagem. Tem mais uma aqui. Eu lembro dessas aqui, ó. Gente, aqui eu tenho certeza que a gente passou aí. Tem um chamador. Ele deve estar armando alguma coisa, Felipe. Tem muita passagem aberta. Tem muita passagem aberta. Eu acredito nos últimos dias, a gente tava procurando passagens novas, Ju. Uhum. Agora tem várias. E no menos um, deve ter várias também, né? Não, vamos lá hoje, não. Para, Luiz. Vamos lá. Vamos, Ju. Vamos, Ju. Vamos, Ju. Vamos, vai, vai, vai. Ali, ó. Olha o barulho da máquina na piscina. Vamos ver se tem alguma coisa ali, filho. Fica perto de mim, vem. Ai! Que susto! Vixe, uma borboleta aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? E olha, colocaram esse negócio aqui, ó. Nunca tá aberta essa porta. Eu não vou ver aqui, gente. Vamos pro menos três. Vamos. Vamos pro menos três. Vamos ver. Só aquela passadinha lá. Vamos descer a escada. Vamos pela escada. Pela escada é melhor? Ou pela rampa? A rampa tá aqui. Vamos pela rampa. Não, Fê. Ali sobe pro menos um. A gente tem que descer. Tá bom, mas vamos dar a volta e mudar pra rampa. Vamos pela escada não. Tá bom. Ju, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vocês olhem a passagem do It. A rafagagem lá embaixo. E eu vou na partezinha que tem aquela portinha lá. Pra eu ver se tem mais aberto. Você fica com a mamãe e você fica com a Ju. Tá bom. Você fica com a câmera pra mostrar aquela parte lá. Tá, pode deixar. Mas tem que descer todo mundo junto. E aí a gente vê. Deve ter mais passagem, gente. Não creio, por Deus. Vamos olhar melhor porque tinha muita passagem aqui em cima. Tem até ninguém aqui embaixo também. Certeza que abrirão mais. Mas é o seguinte. Vocês ouvem a passagem do It. Eu vou lá ver a portinha primeira que a gente achou. E vou ver se tem mais pra lá. Porque a Ju viu alguma. Você viu uma segunda lá, aquele dia antes de ele te pegar. Então vamos fazer um segundo. Mas vamos ficar aqui. Porque a Glória já tacou junto. Vamos ficar? Fê, dá a mão pro Lu. Que a Isa tá dando a mão pra Rafa. A Isa tá com medo. Vai no colo, então. Pronto. Gente, cuidado. Olha pra todos os lados. Rafa, você me ajuda a entrar. Tá. Eu vou dar uma volta. Olha que barulho de água forte. Tá mais forte do que daquela vez que a gente veio. Tá, faz o seguinte. Olha aqui. Tá. Eu vou lá ver a passagem. Tá, eu fico aqui então. A gente fica aqui. Então, vejam. Se você encontrar alguma coisa ou ele aparecer. Tá. Encontra ali no meio. A gente sai correndo pra entrar pra coisa. Tá bom. Tá. Mãe, sabe aquele lapaltinho que a gente viu? Então... A água daqui. Mãe, vem pra cá. Tá. Ô, Rafa, me diz uma coisa. Você vai até lá e eu fico aqui? O que a gente faz? Uhum. Vai. Tá, então vem, Isa. Vem aqui. Não, sim? Vem pra tua mãe, filha. Ai, mãe. Deixa ela ir. Ai, filho, então vai ter que ser eu e você. Não. Você vai então junto. Então, faz. Então tá. Rafa vai filmar. Não. Mas, filha, vai. Não, mas... É, você fica aí com ela, pode ser? Vamos lá ver onde tá o Fê? Vamos então ver pro Vê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, é. Felipe, onde você tá? Gente, vamos lá atrás do Fê? Vamos. Felipe, onde você tá? Felipe! Calixto! Felipe Calixto! Onde você tá? A gente tá lá. Vamos rápido. Vamos rápido, gente. Bora rápido, rápido. Fê! Cadê você? Felipe! 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 Fê, ajuda a gente. A gente não conseguiu entrar. Onde? Aonde? 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 Aaaaah! Sai! Sai! Galera, você gostou desse vídeo? Deixa muito like aqui embaixo e beijam vocês. Liga o Deus e o seu próximo vídeo me atacou. E aí